Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo a TV Fã, Fã de Filme, bem-vindo e séries. O filme A Passa no Cine Aventura é um filme do Jim Calming, um filme que eu gosto muito, eu acho um filme muito bom. É O Pentelho. O nome original em inglês do filme é The Cabred Guy. O nome original em inglês. O nome em Portugal, que colocaram no país de Portugal, é OMEGA. É um filme americano de 1996, O Pentelho. É um filme de comédia, sátira de suspense, humor negro. É dirigido por Ben Stiller. Ben Stiller é bem famoso por vários filmes. Ben Stiller. O filme tem Jim Calming, Matheus Broderick, Jack Black, que está no filme Jumanji. Não tem muitos atores famosos de comédia. É famoso pelo fato de Jim Calming ser recebido um pagamento de 20 milhões de dólares, até então, mais alta quantia paga por um ator de comédia. Produção do filme. A primeira vez que o fotorista Lowe, Holt Jr. teve a ideia para o filme O Pentelho, foi quando ele trabalhava como promotor em Los Angeles, declarando que uma vez que ele viu um cara do cabo, um corredor de apartamento, e de sua mãe, ele começou a pensar como ele está fazendo aqui tão tarde. Esse filme teve, no site Hot Traumatoids, no site de crítica, 54% para o filme O Pentelho. Esse filme é o próximo deles, assisti esse filme várias vezes, e passou muitas vezes na sessão da tarde. O Pentelho é um filme muito bom. Até a próxima, até para ter fã, fã de O Pentelho. Tchau! Tchau!